Hoje eu tô com uma princesa aqui, youtuber também, como é que você chama e de onde você é? Luísa, sou Divinópolis. Tá preparada pro desafio? Sim, tem certeza? Qual que é a cor que você mais ama? Roxa. Hum, boa. Cinco produtos na cor roxa é valendo, ó, tem que ser rápido, rápido. Quero ver se você consegue, não sei se ela vai conseguir não, gente, será? Um, já gostei, deixa eu ver. Arrasou. Dois, hum... Não vale, né? Vale. Quero ver, hein? Quatro, falta um. Cinco, deixa eu ver, ó. Um, valeu. Dois, post-it. Três, marca texto. Quatro, cinco. Arrasou. Tchau, gente.